Plantão Rolim Notícias, nós estamos aqui na Avenida Fortaleza, no centro da cidade para falar um pouco mais dessa situação, uma situação que nos últimos dias tem causado polêmica e reclamação por parte da população e também dos comerciantes uma avenida que de início, de acordo com a população, não precisava ser recapeada mas de acordo com a Prefeitura Municipal, foi feito o recapeamento porque os engenheiros responsáveis por analisar o asfalto, as obras aqui no município disseram que o asfalto estava apodrecendo e que precisava receber esse recapeamento para não se perder totalmente o que já foi feito aqui então foi dado início nessa pavimentação asfalto, nesse recapeamento e isso acabou deixando a população indignada porque há outros lugares precisando receber a pavimentação, o recapeamento, mas foi dada prioridade para a Avenida Fortaleza então, outro assunto também que agora está repercutindo e chamando a atenção e também deixando os comerciantes agora aqui indignados é porque eles começaram a obra aqui de recapeamento, mas não finalizaram tem um pequeno trecho aqui que está sem finalizar a obra apenas pedras e isso tem causado transtorno para os comerciantes aqui próximos porém, nossa equipe de reportagem procurou os comerciantes aqui e eles não quiseram se pronunciar quanto ao assunto por medo de perseguição por parte da administração, por parte do DR também que é o responsável pela obra agora fica essa pergunta quando será que eles vão finalizar a obra? quem é o responsável por cobrar isso? é a prefeitura? é realmente o comércio o que deve fazer? porque a obra está parada até agora não se sabe o porquê que eles abandonaram a obra e deixaram assim inacabada Rolim Notícias, leia mais e saiba mais